Música Olá amigos do canal, sejam bem vindos amigos e amigas Se você que é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Dá aquele like, aquela curtida, você que já faz parte do nosso canal Muito obrigado por estar acompanhando nossos vídeos E hoje o vídeo é bem interessante galera, hoje o vídeo é bem legal Trouxe um conteúdo aí bom para vocês Vocês vão ficar aí com essa bela ave, muito linda mesmo Bela ave que é o fazão dourado, me encantei com essa ave De beleza muito espetacular Com as cores muito bonitas, vocês vão gostar muito Então fica aí com o vídeo, um abraço Se inscreve, dá curtida, compartilha nossos vídeos E vamos que vamos galera Fazão dourado Clisol Lopus Pichu, seu nome científico É originário da China, mas já foi introduzido em outros países As penas no pescoço podem ser armadas Como se fosse uma capa, servindo para chamar a atenção Da fêmea, durando de cortejo A fêmea tem cores e penas menos vistosas Sendo essa diferença de morfologia Entre macho e a fêmea da mesma espécie Chamada de dimorfismo sexual É isso aí galera, como vocês estão vendo Que beleza essa ave, fazão dourado Originário da China, mas já foi introduzido em outros países Já se encontra em vários países A criação dessa bela ave, fazão E é fácil identificar o macho da fêmea Como vocês estão vendo aí na imagem, um casal O macho tem essa cor muito linda mesmo Que eu fiquei admirado com essa bela Bela cor do macho aí Que é esse vermelho, amarelo, dourado Maravilha, maravilha E a fêmea é uma cor pardinha Uma cor simples, mas uma bela fêmea também Esse é o lindo fazão O fazão dourado, vermelho ou fazão chinês Também conhecido no Brasil como Cateleuma Cateleuma É uma espécie de ave galiforme Cuja descrição científica vem do grego antigo Clusos lopus Com crista dourada e do latim Pictos Pintado É comum das florestas em áreas montanhosas do oeste da China Mais popular em cativeiro Foram estabelecidas em vários países do mundo Inclusive no Brasil Devido a sua fácil adaptação a áreas pequenas Como viveiros Em sítios Em galinheiros De casas É do parecido aqui Vamos dizer como um galo Um frango d'água Assim vamos dizer na natureza Como nosso frango d'água aqui A galinha d'água É parecido Mas de uma beleza assim Extraordinária Eu mesmo Gostei desse faizão dourado Não tinha muito conhecimento E estou trazendo aqui também para vocês Que não conhece ainda Essa bela ave Aí apesar da aparência vistosa do macho A fêmea é cinza E descolorada Como costuma acontecer com a maioria das aves A observação dessas galinhas coloridas É tremendamente Em seu habitat natural Quer dizer É muito difícil avistá-la na natureza É raro É denso e escuro Com pequenas florestas De caníveres e vegetações escassas Consequentemente pouco se sabe Sobre o seu comportamento na natureza Mas não há dúvida De que é altamente majestoso E muitas vezes lembra uma ilustração De museus naturais Em estado vivo Que maravilha Na natureza Como vocês estão vendo Não se sabe muito dela Não tem muita informação São poucas informações Também na internet Mas Como vocês sabem Vocês estão vendo aí Pelas imagens É uma bela ave Maravilha de ave Esse faizão dourado Existem muitas outras espécies De faizão Mas o que trazer Esse faizão dourado Aqui para mim É bonito E maravilhoso Espero que tenha ajudado A vocês aí E aí amigos Gostaram do vídeo Aí É uma bela ave Magnífica Essa ave Fiquei admirada Eu mesmo não conhecia Essa ave Minhas pesquisas Na internet Eu me deparei Com essa Já tinha visto Assim breve Não tinha prestado atenção Aí Dando uma passadinha Na net Encontrei Essa bela ave Que deu origem chinesa Já tem alguns criadores No Brasil Eu mesmo Queria criar Essa bela ave Que é Admirada Com a sua beleza E Seu encanto Das suas cores E é bem mansinha Uma ave Muito boa Para criar É isso aí galera Esse é o nosso canal Natureza é vida Um abraço Aqui de Rogério Fica conosco Compartilha Compartilha Nossos vídeos Se inscreve E até o próximo vídeo Muitos pássaros Muita natureza Um abraço Tchau Tamo juntos Muitos pássaros 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 Muitos pássaros